Bem amigos da Rede Globo, estamos juntos sim pela Copa, continuamos juntos pela Copa, o estádio do Israel, capacidade para 90 mil pessoas, no próximo domingo a final será aqui também, veja que o estádio vai deslotando, porque começaram com capacidade com 80, vai aparecer 83, depois 88, vou dizer que tem capacidade para 90 mil pessoas. Estamos todos sorrindo, todo mundo fingindo que está feliz, mas que tenhamos um grande jogo e que possa ser um grande jogo, esse Argentina e Croácia, quando eu coloco a Argentina na frente é porque tem a ordem do jogo, o jogo é Argentina e Croácia a primeira das semifinais, a terceira semifinal da Croácia, ela ganhou uma e perdeu outra, vai jogar a terceira, a sexta semifinal da Argentina, Você tem uma ideia de quem manda no futebol mundial? França e Itália tem sete semifinais, o Brasil tem oito semifinais e a Alemanha tem doze semifinais, a Argentina está nesse grupo aí, daqueles que mais mandam. Lembrando sempre que são 90 minutos do jogo em caso de empate e prorrogação em dois tempos de 15, que foi o que aconteceu no jogo das oitavas de final da Croácia, das quartas de final com o Brasil, repetindo o que tinha acontecido em 2018. E em caso permaneça o empate ao final. Nesse segundo tempo de prorrogação, a decisão será nos pênaltis. Foi assim, é bom lembrar, Ana Thaís Júnior, foi assim que a Croácia chegou na final de 2018. Ganhou nos pênaltis. Vamos à execução dos índios nacionais, depois a gente fala. Vambora lá, tá valendo uma vaga na final. A Croácia tenta chegar pela segunda vez, não se tiva uma final. E lá vem a Croácia, bola batida, cruzada. O Romero toca para o meio, enfiada de bola, comprida, é boa, saiu o goleiro. Esse à esquerda é Diokovic. Lá vem o cruzamento a instanteio. E lá vem as Croatas, cruzamento. Tentativa do toque de cabeça, bola vai direto para fora e apenas tiro de meta para a seleção da Argentina. Eu juro que tinha tanta curiosidade de saber. Por exemplo, olha aí, ó o toque de lado, vem chegando a Argentina, jogando pelo meio. O Leirão caiu, bateu roupa. A sorte da Croácia é que o rebote foi pro Ata por ali. A invenção da jogada, o lance é perigoso, subiu. Cortar para dentro, ele bate e bateu. A bola foi desviada. Ele tá reclamando. Olha a chance, olha o gol da Argentina, olha o gol da Argentina. Tá pedindo pênalti. O juiz tá em cima da marca do pênalti. Ele tá em cima da marca do pênalti, marca o cartão amarelo. Deu as costas pro lance o Martínez. O goleiro da Argentina vai autorizar o hábito. Messi tentando o quinto gol. Pé esquerdo, partiu, bateu. Gol! Da Argentina! É dele! Messi! A fera! O cara da Copa! Mete o quinto gol! Se iguala o Mbappé na artilharia! E ele não foge nunca da responsabilidade dele, né? Vai decidir pro pênalti e ele bateu primeiro. E partiu a Argentina e partiu o Mbappé, se carrega pro meio e vai levando e vai levando e vai levando e vai levando. Vai aonde? Gol! Gol... Gol! 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 Laço de Julian Alvarez Carregou Arrancou Levou, driblou Chutou Dois Para a Argentina 2-0 para a Croácia Mas Vai bater para o gol Arriscou, bateu, desviada Foi pela linha do fundo É escanteio Que favorece a seleção da Argentina O Depó está querendo o pênalti Cruzamento, toque de cabeça Escapou a Croácia Mas um milagre agora Livar Kovic Que defesa Cruzamento, bola fechada Outra vez A bola lá na direita Julanovic, cruzamento Ao marcar a falta Marca o final do primeiro tempo Depois de 4 minutos de acréscimo Uma definição Ao Toriz O árbitro Arriscou Bata de longe No centro do gol A defesa de Livar Kovic Para receber de novo E a defesa do Livar Bata de longe Isso é porque ele está com problema É porque está sentindo o adutor Viajou pela área O toque de cabeça Saiu o goleiro E insiste A Croácia fez até agora Seis gols Tomou três Tem cartão ali A jogada A jogada A linha de fundo Tocou para trás Olha o gol Gol Da Argentina Juliano Alvarez Vai o Martínez Para França e Marrocos Aliás eu não sabia Se eu falei Marrocos e França A bola batida de longo Olha a bola batida Tentando o ângulo superior esquerdo Ela viaja demais Tomou A gente pode até bater Ficou difícil Ele bate bem A bola desviada Vai tranquila A enfiada de bola Olha o quarto gol Ela foi para fora Aí cruzamento Sulida ali a fim Cometeu pela linha de fundo A escanteia Marrocos e Marrocos Vai para a cobrança Bateu fechado Corte de ferro Achou Aí não faz mais Aí vem a Croce Batendo Caiu para fazer A defesa Marquinhos Limpando Batendo Isolanda Tiro de meta Outra vez Para a Argentina A bola batida De longe Acabou Olha o sorriso Do Messi Vocês acabaram de assistir Ao show de Lionel Messi Contra Modric E toda a Croácia Pedimos que você deixe seu like Nesse vídeo Inscreva-se em nosso canal Se ainda não for inscrito E também ative o sininho Fazer a festa E é uma festa Que tem que ser feita mesmo Porque afinal de contas Estão na final E mais uma final Tiro de afinal Tiro de metrô S村